Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cléberton com mais uma manhã de devocional. Queridos, todos os filhos de Deus são especiais para o Senhor. A vontade de Deus Pai é que todos os seres humanos crescem em seu Filho Jesus Cristo como seu único Salvador. Ou seja, que toda a humanidade acreditasse em que Jesus Cristo morreu naquela cruz como nosso substituto para poder nos salvar. Queridos, todos nós estávamos como ovelhas perdidas. Então o Pai Celeste enviou Jesus como um pastor para nos encontrar no mundo e nos levar ao paraíso celestial. O tema de hoje é Ovelha e Perdida. O texto é o livro de Mateus 18, versículo 10 ao 14. Fique atentos para que não desprezem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus vê insensamente a face do meu Pai Celeste. Por que o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido? O que vocês acham? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar a que se perdeu? E se consegue encontrá-la? Em verdade, eles digo que ele ficará mais alegre por causa dessa que, pelas noventa e nove, que não haviam se desgarrado. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca nenhum só desses pequeninos. Querido, aqui no versículo 10 de Mateus 18, Jesus, mais uma vez, nos faz um alerta, a fim de que nunca desprezamos os pequeninos discípulos do Senhor, daqueles que acreditam nele como seu Salvador. Querido, Jesus disse que seus pequenos discípulos têm ao seu lado anjos protetores que sempre estão em contato com o Pai Celestial. Por isso, todos eles são especiais. Depois, o Senhor falou sobre a sua missão ao ser enviado à terra, dizendo que Ele veio ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Queridos, Jesus só pode salvar aqueles que reconhecem, que estão perdidos em seus pecados e que necessitam de um Salvador. Depois, Jesus disse sobre o valor que nós temos para Deus. Ele fala sobre a felicidade do nosso Pai Celestial, quando nós abrimos o coração para o Seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo perdido para nos encontrar e para nos salvar. Jesus diz assim, E o que vocês acham? Se um homem tiver sem ovelhas, esse homem representa Deus? E se uma delas se desgarrar, essa ovelha perdida, somos nós? Será que Ele não vai deixar no monte, às 99, indo procurar a ovelha perdida? E se Ele encontrar, em verdade, digo vocês, que Ele ficará mais alegre por causa dessa ovelha perdida do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai que nenhuma dessas ovelhas se percam. Querido, aqui, Jesus disse que todos nós somos especiais para o Senhor. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Um dia, eu e você estávamos perdidos no mundo, mas o Senhor nos encontrou. Jesus, então, finaliza aqui dizendo que a vontade do Pai é que todos os cristãos, aqueles que creem em Jesus, jamais se percam, jamais se desviem da grandiosa verdade que nós somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor, da salvação imerecida, do Seu perdão maravilhoso. Queridos irmãos, a minha oração hoje é que todos aqueles que estiverem perdidos neste mundo de ilusões têm os seus olhos abertos para poderem enxergar o Salvador Jesus Cristo. A minha segunda oração é que todos os desviados voltem para os caminhos do Senhor e que todos nós jamais venhamos abandonar a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, sem Deus permitir. Amém.